Aleluia, oh glória a Jesus Aleluia, oh glória a Jesus Feche os teus olhos neste lugar E eleva o pensamento nas alturas E pela fé toque em Jesus Mas pra isso é preciso o romper da multidão A turma dura, crescerá Quanto tempo esperou, não paga agora Apenas um toque a mulher O vestido de tua vida, a tua história Jesus, o Filho de Davi, está passando aqui Até a orla do vestido dele faz durar Pois a virtude e a unção Toque agora, descenda a mão O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui A própria multidão e o toque dele Vir por que sairá O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Que pega tua mão E tua quente dele Ele vai te curar O Todo-Poderoso está aqui Que pega tua mão Meu Deus! 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 Minha esperança, ela chorava, ouvi falar o nome de Jesus, esse nome poderoso que curava. A esperança, ela voltou, pois naquela hora ali, Jesus passava. A esperança, ela chorava, ouvi falar o nome de Jesus, esse nome poderoso que curava. A esperança, ela chorava, ouvi falar o nome de Jesus, esse nome poderoso que curava. Jesus já está passando aqui, a própria multidão escorte nele, e tudo isso irá, o plano poderoso está aqui, Jesus já está passando aqui, e traz a tua mão, quem parte nele, ele vai te curar, ele vai, ele vai curar você. O plano poderoso está aqui, Jesus já está passando aqui, a própria multidão escorte nele, e tudo isso irá, o plano poderoso está aqui, Jesus já está passando aqui, e traz a tua mão, quem parte nele, ele vai te curar. Jesus já está passando aqui, o plano poderoso está aqui.